É isso aí, Deus. Hoje nós viemos até Soretama para poder acompanhar o feirão da Linhagro, que apresentou através de palestras o programa Solo Vivo Planta Forte. Outro dia nós estivemos em Japira e Jacupemba e por lá os produtores aprovaram tudo que viram e ouviram. Eu conversei agora há pouco com responsáveis pelo evento e produtores que estiveram por aqui e olha, eles me contaram coisas espetaculares. Eu tenho certeza que todos que estão assistindo vão gostar, vamos conferir. O programa visa a redução de uso, principalmente de produto químico. Você tem um ganho de eficiência muito grande na aplicação desses produtos, então consequentemente você tem uma redução. Ele ganha em produtividade, a lavoura responde muito melhor, você melhora a eficiência de tudo que é feito dentro do sistema de produção e ele melhora a qualidade do produto que é produzido. Então nós temos vários exemplos, principalmente de fruta, que a qualidade da fruta em termos de sabor, em termos de coloração, a aparência da fruta é muito melhor. Então quando a gente fala, inclusive na redução de químico, ganha-se inclusive quem está consumindo, porque eu estou tendo a certeza de que eu estou colocando um produto na mesa do consumidor muito mais seguro, com muito menos uso de produtos químicos. A pessoa que adere, como é que faz? Qualquer produtor que tenha interesse em conhecer o programa, ele pode procurar nas nossas lojas. Nós temos cinco lojas nos cinco principais municípios produtores no Norte do Espírito Santo e temos uma equipe de 16 pessoas aí pelo campo. Então eu consegui uma forma de contato e solicitar uma visita de qualquer um dos nossos representantes e a pessoa vai prontamente na propriedade e para explicar da melhor forma possível com relação ao uso do programa Solo Vivo Planta Fortes. Então esse programa foi desenvolvido pela empresa há vários anos. No decorrer de 15 anos de empresa foram selecionados os melhores produtos do mercado para estar sendo inserido aqui na nossa região. Para quê? Para estar realizando junto aos produtores um melhor ganho de produção, sendo também sustentável com a relação solo-benefício, atuando sempre no micro-organismo que existe no solo, não danificando o que há de mais importante, que é isso, o solo nosso. Então estamos juntos como produtor nesse propósito, desenvolver uma agricultura com uma alta produtividade, mas também com um lado sustentável também. Bom, eu aderi ao programa desde quando eles começaram, no início. Eu fui um que aderi à ideia e fui para cima, abracei a causa. E hoje eu posso falar para você que o programa, você diminui muito os produtos que atacam, que agride, que são os defensivos, e você usa mais o produto natural. Você faz uma planta mais forte, e a planta mais forte, ela leva a ter menos doença, a te dar menos dor de cabeça. Ela fica uma planta mais resistente às pragas e doenças que tem no dia a dia. Olha, a lavoura eu vinha fazendo a matéria orgânica comum aqui no mercado, e eu senti diferença nas ponteiras, no crescimento. Eu uso a atufa gel e, assim, senti muita diferença mesmo na lavoura, tanto na parte, na lavoura adulta, quanto na lavoura nova, que eu já tenho que plantar lá com seis, sete meses. Está dando muita diferença mesmo. Em questão de produtividade, então, você acha que aumentou? Melhorou, melhorou. Melhorou muito. Essa foi a cobertura do Caminho do Campo no feirão Linha Agro. Solo vivo, planta forte. Um novo conceito na agricultura.